Eu vou matar a gente pegar tudo que tá na mão, não vai na tua cara. Aí depois diz que a gente é bruta, que a gente é ignorante, que a gente é violenta. Foi uma cavalona, vô. Não fique me pegando, não, viu? Não fique me pegando, não, porque eu tô invocada com a sua cara. Ó, eu tenho que pegar a assadeira certa, eu tenho que pegar tudo certo, senão vai sair uma merda. Ah, o Mariela, a gente não fica em cima de mim com o caralho desse celular. Trem dos fãs. Tá me dando até calor, misericórdia. Cadê o que eu tenho aqui? Sai daí, não pode abrir a panela assim, não. Aí tem o quê? A carne! E tu tá abrindo igual eu abri. Porque você já começou a abrir a sua merda. Pega, pega aqui nessa porra aqui agora, mãe, pega pra tu ver. Pega, pega pra tu ver se não ruma essa colher de palma nos teus dedos. Vai, panela, que estraga. Ixi, tremei no ponto certo. Tá aguada, vô. Tá aguada, a carne saiu no ponto certo. Tá aguada, vô. Maravilhosa. Tá aguada. Aguada pra seu goia. Eu não vou comer não, viu? O melhor ainda que sobra pra mim, Rafael. Olha que maravilha, senhor. Agora eu vou fazer minha calda. Misericórdia, minha nossa senhora. Menina. Pô, meu Deus. Sai, Nicole. Ai, ai. Pronto, pronto, pronto. Sai, sai. A hora eu vou perder a Patrícia, eu vou arrumar mesmo, viu?